Major Valmir Costa, uma ação da polícia que resultou na morte de duas pessoas acusadas em envolvimento com roubos aqui na cidade de Caicó. O que é que o senhor pode falar sobre essa ação policial? Nós recebemos uma informação ontem de que o setor onde houve esse confronto estava sendo utilizado por delinquentes que praticavam roubos aqui na cidade de Caicó e se escondiam nessa área, como também as motocicletas que eram roubadas eram conduzidas para lá e eu determinei a uma guarnição policial que fosse até o local e quando os policiais iam chegando localizaram dois adolescentes que receberam os policiais a bala e diante disso houve uma troca de tiro onde esses adolescentes após a troca de tiro tentamos socorrer ainda, os policiais tentaram socorrer para o hospital mas já adentraram ao hospital sem vida infelizmente são adolescentes bem jovens e a gente lamenta um fato como esse mas pela versão dos policiais, se não agissem daquela maneira corria o risco de perderem a vida e infelizmente esses adolescentes foram quem perderam a vida nesse confronto policial comandante, a gente lamenta o fato que um deles pertence a ser filho de um policial militar lotado aqui no sexto BPM, você confirma isso? confirmo, realmente esse adolescente era filho do policial militar já envolvido com outros crimes, inclusive atos infracionais há pouco tempo ele tinha roubado do pai furtado, aliás furtado do pai duas armas de fogo, sendo uma da polícia militar e outra do próprio de particular do pai uma dessas armas foi apreendida em Parnamirim, na cidade de Parnamirim que era a pistola 40, pertencente à polícia militar e que estava sob responsabilidade do pai dele e também uma arma que também foi apreendida em um assalto em Paulista, na Paraíba e a informação que temos é que a lista de crimes praticada por esses adolescentes era grande havia problemas familiares onde filhos de pais separados e que realmente o que a gente vê aqui na cidade de Caicó é uma grande quantidade de jovens que a família praticamente abandona e só vem perceber quando acontecem fatos dessa natureza então precisa a família realmente assumir essa responsabilidade a responsabilidade desses jovens da criação desses jovens não é da polícia não é do juiz da infância, da adolescência não é do Ministério Público, é dos pais e muitas vezes o que a gente percebe é que esses jovens ficam abandonados aí pela rua só quando a polícia localiza esses jovens é que a família percebe e muitas vezes ainda reclama quando a polícia recolhe a gente não queria que acontecesse porque são jovens que tem uma vida todinha pela frente mas infelizmente aconteceu o fato dessa natureza Bom, a gente conversa ontem com os policiais que participaram da ação do GTC eles me informaram que no momento dos disparos eles próprios socorreram os dois para o hospital quer dizer, houve esse cuidado também dos policiais em socorrê-los para o hospital da cidade A orientação da polícia militar é essa é socorrer principalmente porque lá era em um matagal em um matagal não tinha como adentrar veículo lá no local os policiais tentaram se esforçar na tentativa de que ainda que esses adolescentes não morressem mas infelizmente não foi possível Uma arma de uso restrito em poder da dupla foi apreendida? Nós temos apreendido várias armas com um calibre 9mm aqui na cidade de Caicó essa já é a terceira tudo na mão de adolescentes tudo na mão de adolescentes e infelizmente isso cria um pânico na sociedade caicóense como também uma preocupação para a polícia militar porque são pessoas muito jovens que não tem ainda um um censo formado né isso cria pânico e nós temos que trabalhar na tentativa de minimizar esses crimes que aconteceram na cidade de Caicó A vida continua e o trabalho continua também A luta deve ser maior do que ontem porque o crime ele está aumentando nós temos que lutar mais ainda para evitar que esses crimes possam acontecer se me a me Obrigado.